A CIDADE NO BRASIL Besteira? Ah, besteira! Ah, Jorge, você é burcaria, hein? Burcaria, Jorge! O que aconteceu em aquela festa de São João, na fazenda dos pais de Antunieta? Ah, na fazenda? Na festa? Fomos fogueiras, soltamos balão, assamos batata doce na brasa... E eu quero saber o que aconteceu no cafezal desgazava! E não adianta jamais sair, de nona adianta, porque eles não podem te ajudar agora! Fim repetindo, é? No Mateo! Senhor António? Boa nascera, Antónieta! Boa noite! Meu Deus é beato! Bom dia! Tuos pais estão em casa? Onde estão, senhor? Então vai avisar eles que a Tini está aqui. Precisamos ter uma conversa. Aí o São Antônio ficou nervoso, arrastou seu primo e Dona Isabel, foram todos lá para a casa da Antonieta. Diz que ia ter uma conversa muito séria com os pais dela. Você entende, né, linda? Bom, eu ouvi dizer algum sobre reparação. Mas qual, né? Vai ser um casamento com festa, vestido de noiva e tudo? Por que essa pergunta, quer senhor? Pela forma como as coisas aconteceram. Porque até ontem ele nem queria ver a Antonieta perto dele. E de repente eles vão lá na casa dela e... Eu não quero nenhum comentário a esse respeito aqui dentro. Eu gosto muito de você. Do seu jeito. Graças. Olha, se você quiser continuar trabalhando aqui, fazendo com esta pasta chuta... Eu não posso pagar muito, não é? Eu fico. Bene, contratada. Há muito tempo que eu não te vejo comer assim, Antonieta. Eu adoro tempero da Maria. Eu também. Eu estou me referindo à comida, é claro. Mas por que você está rindo? Cara, Maria. Ele falou da comida mesmo, da comida que ele gosta. Não sei. Vocês almocem que eu como depois. Eu vou ver o 15. Tu não devias ter falado assim. Não, o que eu falei demais, Antonieta. Eu não quero que tu magoiesse tua irmã. Eu vou falar, là. Eu vou falar. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 O papai quer falar com você Ele está tão feliz com o nosso casamento Ai eu também tenho uma porção de coisas pra te contar Você vai ficar maravilhado Primo você vai ficar tão feliz Quando eu contar pra você o que eu estou pensando Ele também me ama Ele também me ama Ele só tem medo, só isso Bobo Médico Médico Ela ficou toda sanhada por causa do tal mileta Diga pra ela que ele é casado Ah, meu amor Ah, meu amor Obrigada pelo araticum Você gostou? Eu não sei como alguém pode gostar daquela fruta É, nem eu Sabe, antigamente eu não podia nem ver araticum na minha frente Mas agora é só de pensar Te dá água na boca Oh, graças Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Colou-se um pedaço de bolo pra vocês Ah, Birema Não precisa se incomodar O senhor vai comer agora ou depois, professor? É, mais tarde Senhor? Professor? É a mania dela, é senhor, professor Vai, leve esse bolo pra dentro, Nina Professora Amadeu Quer me contar essa história direitinho? Não vai querer me dizer pra mim Não sou nenhuma pobre E depois o senhor nunca me disse que tinha uma irmã Ou sempre o senhor falou que era sozinho nesse mundo E de repente aparece a Nina Parece Sem mais nem menos, caída do céu Não vai me enganar, hein, professor? Tá bem, né? É Não é Não é Não é nada minha É uma É uma pobre moça que tá aí Que o Josué trouxe até aqui Porque ela não tinha onde ficar Não tinha pra onde ir Então o Josué trouxe pra É, veio trabalhar um pouco Mas também só vai ficar aqui por uns dias Assim que ela arranjar um emprego Ela É Escuta aqui, mas você não vai me dar com a língua nos dentes, hein? Você conhece Você conhece a língua do povo? Ah, o senhor tá com medo da língua desse povo Das comadre É, eu já vi gente que gosta de falar dos outros Mas como esse pessoal daqui Já fala até de mim Porque eu venho aqui de vez em quando Mas eu não ligo Ainda mesmo se a gente Tivesse alguma coisa, né, professor? Eu vou me dar Boa noite Pode ficar descansada Eu não vou dizer uma palavra pra ninguém Ela já sabe Pode ficar descansada Minha boca é um túmulo Não vou falar com ninguém Fica descansado, professor Amanhã a gente conversa Vai dormir Lascia stare Boa noite Boa noite Tio, eu só falei aquilo porque Porque eu achei mesmo que ela tava me olhando de um jeito pidão Pidão? Por que pidão? De jeito de quem tá convidando, tio Convidando? Essa moça é mais esperta do que o senhor pensa Ah, esperta, é, esperta Ou então é sem vergonha É, sem vergonha não, é, Jorge? Tio, o pior cego é aquele que nunca é ver Você tá chamando-te, tio Iussef, cego, Jorge? Tá parecendo, tio Tá parecendo Vocês não conhecem, morena Vocês não conhecem, morena Tio Jorge Não fala mais com ti, tio Chega E apaga o luz Jorge contou pra ele, né? É Nos falou E ele É, ficou bravo Muito bravo Seu irmão Seu irmão é um bobo, Tufi É, Rosita O que que ele nos faz? O que ele nos faz? Ele não vai viajar outra vez? Vai Pois então A gente aproveita que ele vai embora e... E o que, Rosita? E a gente manda a talzinha embora É pro bem dele, Tufi Rosita Vou dormir, sabe? Ela tá muito cansada Este Rosita É uma louca Uma louca Há dois meses que a gente não tem notícia dela, Bia Você não pode imaginar como tem o licuor apertado Eu sei, né, senhor Antônio? Eu imagino Eu não sei por que que ela foi embora assim Sem falar nada Sem dizer nada Mas se ela foi mandada embora Não Isabel mandou ela pra cá O meu remorso é que... Alguém devia ter vindo trazer ela aqui É isto O que é que se vai fazer, senhor Antônio? É O que que se vai fazer, Bia? O que que se vai fazer? Mas e se aconteceu qualcosa de ruim pra ela, Bia? Mas que tão falando, tão? E que falem Que não deve, não teme Olha, Nini Eu te juro que da minha boca não saiu uma palavra E eu só, Pierina É que... Vocês dois vivendo juntos, sozinhos, aqui dentro dessa casa, né, Nini? O que é que você está querendo dizer com isso? E o nada Deus me livre Zasco, madre Elas que cuidem da vida delas Olha, Nini Você já está aqui nessa casa, vivendo com o professor há dois meses E você veio só pra ficar uns dias, né? Ele me pediu pra ficar Ele? Eu gostei disso Eu estou me dando bem aqui Tá se vendo E nesse tempo, eu também percebi que você gosta dele, Pierina E você, não gosta? Não como você Mas ele nem liga pra mim O professor é um homem estranho Ele já deveria ter percebido que você morre por causa dele Só falta eu me ajoelhar nos pés dele Isso eu também já percebi Ai, Nini, o que que eu faço pra ele me entender? Não sou, não sou, Pierina Eu já fiz de tudo Confesso até que fiquei Com o ciúme de você Ainda mais quando eu soube que você não era o irmã dele Mas que bobagem A gente quando gosta faz bobagem, né, Nini? Mas que cheiro é esse? Molho de macarronada que eu estou fazendo Posso molhar um pão e provar? Hum, uma delícia Eu é que não estou aguentando esse cheiro Você o quê? Eu não estou aguentando esse cheiro Está me embrulhando o estômago Eu não estou aguentando esse cheiro Arruma as tuas coisas e vamos voltar pra São Paulo, vai? Por que, Sr. Antônio? Por causa do casamento de primo Isabel quer você lá Eu não quero ir, Sr. Antônio Por que não? Ai, eu não me força a isso Eu estou bem aqui no meu canto Mas é o casamento de meu filho Ah, meu Deus do céu Eu não faço falta lá, Sr. Antônio Ah, deixa eu aqui Ainda se fosse com a Nini Ah, nem me fala isso, Pia Nem me fala Vamos, vamos Desde quando você está com esses enjôos? O que é que você está pensando? Ah, é estranho, Nina Por que é estranho? A vida toda você fez um olho de macarrão De repente Eu lembro quando minha mãe contava Que quando ela estava me esperando Dio meu Dio meu Dio meu O que, Nina? Pode ser O que é que foi, menina? Fala Eu não sei Eu não sei Uma dona minha Me ajuda O que é que foi, Nina? O que é que foi? Esse enjoo Essas coisas que eu estou sentindo Nina Você me falou que você e o professor Não, não é isso O professor não tem nada a ver com isso Então quem tem? Mês que vem Já distribuímos todos os convites E já está quase tudo pronto Foi nisso que deu você não ter juízo Ora, não me fale nisso Quando a cabeça não tem juízo O corpo é que padece Você cala a boca, Matilde Mas respeita o seu primo Olha que eu não sou mais sua criada Então não se intrometa na minha vida Mas agora não há mais o que fazer Ah, fugir Fugir Nesse ponto o Rodolfo tem razão Você ficou maluco, é? Eu não quero me casar com ela, Rosália Devia ter pensado nisso antes Macaco que muito pula Procura chumbo Que está feito, está feito, primo E também a Toninha está pesada Os pesados é uma boa moça Eu acho que ela vai servir para sua mulher como uma luva E a Neninha? O que está acontecendo com a Neninha? Ah, não é para mim que você pergunta Eu nem vivo mais lá em casa, primo É, você está certa Mas ela sumiu Nunca mais ninguém soube dela Não voltou para a fazenda É, não deu mais notícias Não daria notícias por quê? Depois do que ela sofreu lá em casa É, você está certa Eu é que não presto mesmo Você vai no casamento? Não sei, primo Eu vou falar com o Renato Mas eu acho que ele não vai querer se encontrar com o papai, não É, ele está certo Tchau, Mano Tchau Nem convite, papai mandou Ótimo Boa, muito boa Estão cada vez melhor Mercedes Vem, vem, vem Espera, Antônio Vem, por favor Que pasa? Vendi o café Tuvam vendido? Sim, fiz um bom negócio E já comprei algumas sacas mais Também por um bom preço Mas que bom Estamos ganando dinheiro, Mercedes Ganando dinheiro Tuvam, não posso acreditar, Antônio Mas é verdade Estou mudando a minha vida Toda minha vida E nosso filho? Duerme Já não lhe duerme nada Bom Bom Ele é forte Sim Como tu Eu vou sentir falta dela Você se acostumará É, quem sabe Você não devia ficar aborrecida Afinal de contas, Antônio é até sua irmã Ela está feita uma boba Vivendo no ar É, eu imagino Mas o primo vai casar com ela Sem gostar, né, Miguel? É, nisso você tem toda raza Quer dizer, não fala bobagem, Maninha Eu acho que uma pessoa Tem que casar com a outra Quando há amor Eu também acho O meu pai estava me dizendo Que quer me colocar Num colégio interno Por quê? Eu vou ficar sozinha, né? E ele e minha mãe acham Que ficariam mais tranquilos Me trancando lá dentro Hora essa Sente Eles descobriram Que eu estou apaixonada Maninha, pelo amor de Deus E eu não neguei nada Maninha Menina Menina Você é uma maluca, é? Agora só falta você me dizer Eu disse que eu estou apaixonada por você Deus do céu Estou perdido Estou perdido Por quê? Primo, eu não sei mais o que fazer Mande-a embora Dê-lhe uns tapas Pois é isso que ela merece Como é que você fala assim Da sua futura cunhada? Ou então Casa-se com ela Você ficou maluco? Pode esperar O pai dela virá falar com você Ele não se atreveria Você é que pensa Na melhor das hipóteses Ele irá falar com seu pai Cobrar satisfação Ele não é maluco Não Ele não é maluco O meu pai O meu pai poria pra fora De casa A pontapé Eu pergunto Será? É Aquela menina só me arranja em crenca Você estimulou a paixão dela, Bia? Eu? Quem é que ia se encontrar com ela Quando ela mandava recadinhos? Eu? Eu? É Você está certo Eu sou mesmo um maluco Um doido varrido Ou então Ou então o que? Também está apaixonado por ela E não quer reconhecer isso Não fale bobagem Eu não posso negar que ela Que ela tem uma certa graça Calma, calma Isso é coisa de criança Imagina se o Miguel ia Miguel homem maduro E não ia Eu não sabia que as coisas já estavam nesse pé Eu acho que o senhor Miguel ficou maluco Não Quer dizer Ele é amigo do meu filho E aqui em casa ele sempre se comportou muito bem Eu não tenho nada contra o Miguel Sim Sim Fique calma Fique calma Isso deve ser a história da maninha Tchau O que que tem a maninha? Disse pro pai dela que está apaixonada pelo Miguel A maninha? O que que é? Disse que é que eu respondi Aquela menina é maluca, Freulem Pior do que a irmã dela Alguma coisa deve ter acontecido Para tomar tal atitude Mas senhora Isabelle A maninha é apenas uma menina Será que é mesmo, Freulem? E tem Antonieta de Sonsa Tem ela de esperta Bom, nesta senhora tem toda razão Professor? Fala, Pierina. A Nina não contou nada para o senhor? Não contou o quê? Das coisas que ela anda sentindo. Que coisas? Dos enjôos, do mal-estar, das tonturas, né? Não, não contou nada. Pois é, é isso que ela anda sentindo. Se o pessoal do cortiço souber... Souber o quê? Ah, professor, o senhor não escutou nada do que eu falei, né? Ah, repete. Eu estou dizendo para o senhor que a Nina está sentindo enjoo. Enjoo? O que tem o enjoo? Também já fiquei enjoado. Ah, professor, até parece que o senhor nasceu ontem. E eu? Isso é mau sinal. Mau sinal? Eu estou querendo dizer para o senhor que a Nina... Que a Nina está esperando um filho. Sacramento. E eu acho que o senhor... Recolheu um grande pobrema para a sua casa. Me diz, Josué, me diz. Para onde é que ela foi? Para que o senhor quer saber, seu primo? Para que o senhor quer saber se o senhor já vai casar com a outra? Eu, eu... Eu não consigo esquecê-la, Josué. Se eu pudesse acreditar no senhor... Então o senhor sabe de alguma coisa? Me larga, Josué! Me larga, seu primo! E se eu soubesse, eu não ia falar nunca! Mas por quê, Josué? Porque o senhor não merece uma moça que nem a Nina. É isso mesmo. O senhor não merece. Olha, e mesmo se eu soubesse, eu não ia falar nunca. E ela tinha toda a razão quando ela quis fugir do senhor. Me diz, Josué... Para onde é que ela foi? Para que, seu primo? Para que? Para o senhor convidar ela para o seu casamento com aquela outra? É? Não, seu primo. Eu não falo, não. E o senhor vai dormir, seu primo? Porque o senhor está bêbado. Boa noite. Eu sou um desgraçado, Josué, um desgraçado. Está aí, falou a verdade. Miguel tem razão. Eu estou caminhando para a forca. Para a forca. Para a forca. Eu estou caminhando para a forca. Eu estou caminhando agora. Boa noite. O que ele tem? Cerveja demais na barriga. Cadê Pierina? Foi embora. Bom, eu vou me deitar. O professor deseja mais alguma coisa? Não. Não. Boa noite. Boa noite. Nina. E o senhor? O senhor? Quem é o pai? Não pode responder. Por quê? Porque é coisa minha. Se o senhor desejar, eu pego as minhas coisas e vou embora. Eu arrumo algum canto. Não falei isso? Falei? Falei. Será que eu estava mesmo desconfiado de alguma coisa? Eu não sabia. Seu Amadeu, quando eu vim para cá, eu não podia imaginar. É. É. Agora já sabe. O Josué está sabendo dessa história. Nem eu sabia. Bom, quer dizer que está mesmo. O que é que a senhora... O que é que a senhora... Está bêbada, dona Froli? Está bêbada, dona Froli? Eu sei, Josué. É por isso mesmo que estou preocupada. Dona Froli, deixa de se preocupar com um sem-vergonha que nem o primo, como se ele fosse seu filho. Josué, não fala desse jeito comigo. Desculpe, dona Froli. Mas o que é que a senhora quer saber? Onde é que você enfiou a Nina? Que fim foi que ela levou? Para quê? Porque eu me sinto responsável pelo que aconteceu com ela, Josué. Ela não é sua filha, é? Josué. Desculpe, dona Froli. Até parece que a senhora já teve uma. Josué! Desculpe, dona Froli. Eu quero saber se você sabe da Nina. Josué, você tem notícias dela? Mas como? Como não tem? Se foi você que levou... Olha, dona Froli, eu fiz tudo direitinho conforme a dona Isabel mandou. Coloquei ela no trem e eu não sei de mais nada. Bom, é só me dar licença que eu vou dormir porque amanhã é dia de trabalho. Boa noite. Esse casamento vai ser um erro. Um erro maior ainda. Você pode me contar tudo, sem susto. Eu não tenho nada para contar. Mas como não tem? Eu sou sozinha. Este é um problema que eu tenho que resolver sozinha. Eu sei, eu sei. Só estou querendo ajudar. O senhor não pode me ajudar. Por que você diz isso? Por que eu digo isso? Por que você diz isso? Porque ele está noivo e vai se casar. Mas como vai se casar se... Ele está noivo, vai se casar. E eu não vou atrapalhar. Mas Nina... Escuta você. Eu não quero tirar essa família da minha cabeça. Eu não quero nada deles. Nem compaixão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL